Boa noite, você internauta, você ouvinte, também as rádios parceiras do site do Paulo Roberto da Rádio, aqui de Miradouro. Eu sou o Tenente Montenegro, comandante do 4º Pelotão da Polícia Militar na cidade. Acabamos agora aqui a Assembleia Geral do CONCEP, aqui na sede do Fórum da Comarca de Miradouro, onde tivemos a presença de várias autoridades, pessoas da comunidade em geral. O intuito dessa Assembleia é justamente a gente dar posse, eleger e dar posse a diretoria do CONCEP para o BN 2022-2024, bem como também aprovar a atualização do nosso estatuto. O CONCEP nada mais é do que o Conselho Comunitário de Segurança Pública, a sigla desse nome, que são pessoas da comunidade que vão aí auscultar os órgãos policiais, que vão trazer os anseios da comunidade e trabalhar em parceria junto com todos os órgãos policiais do município para trazer melhorias no sentido da segurança pública. E a gente sabe também que segurança pública não é só questões policiais, nós temos vários fatores que podem influenciar na segurança pública de um município. Então o CONCEP vai trabalhar junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, Conselho Tutelar, junto também com a Gestão Municipal, junto com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, visando melhorias na qualidade de vida de todos os moradores do município de Miradouro. A gente entende, a Polícia Militar entende a importância do CONCEP em todos os municípios. O ideal seria que existisse CONCEP em todos os municípios, para que a Polícia Militar tivesse aí um canal de ligação entre a comunidade e a polícia para trazer melhorias e para prestar um serviço de qualidade. Estava em vereador?